Próximo de completar um mês da reabertura das academias de musculação, os instrutores com apoio da CDL iniciaram na cidade de Januária ações preventivas de combate ao coronavírus. Durante duas horas, instrutores de academias realizaram na Avenida Cônigo Ramiro Leite uma blitz de prevenção ao coronavírus. Enquanto o sinal de trânsito estava fechado, uma faixa era estendida na frente dos condutores de veículos. Houve higienização das mãos de quem passava pelo local, distribuição de panfletos com informações sobre o vírus e a entrega gratuita de máscaras. Oportunidade que seu Nadir Santos Rodrigues ganhou a sua. É importante demais, né? O álcool gel, a máscara, muito importante para a gente que já está de idade. Segundo o educador físico Paulo Renato Marinho, a ação preventiva foi elaborada durante as reuniões, quando se discutia a flexibilização das academias. A gente está fazendo a panfletagem, tem a blitz com a faixa, temos a concertização, a oportunidade que nós estamos tendo com a população, nós estamos conversando e falando sobre os riscos de não ter os cuidados com relação à Covid-19. Isso é proposto pelas academias, CDL também está conosco, tá? E outras entidades que estão agregando a esse valor e essa conscientização. A CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, apoia e incentiva trabalho de prevenção. Destaca a secretária executiva da entidade, Ana Paula Cabral. A CDL vem acompanhando essas ações de conscientização, idealizando, entrando como apoio, como é o caso desta ação específica hoje aqui das academias. E por sinal eu quero parabenizar a união das academias em proporcionar conscientização e qualidade de vida para a população. Então a gente entra nessa pegada aí da conscientização, de levar a informação, levar a prevenção. E esse é o papel nosso hoje social da CDL, de acompanhar e de apoiar essas ações que visam aí a prevenção e o combate ao coronavírus. A próxima ação está marcada para sábado nas proximidades da feira, no CEASA e no semáforo próximo à rodoviária. As máscaras distribuídas foram confeccionadas pelos recuperandos da PAC.